Pra você ver o seu... Ah, isso é legal, é receptivo, carinhoso. Eu fui pro Ceará lá quando a gente foi fazer teste. Ele foi fazer um teste pra trabalhar na praça. Eu nunca fui na praça. O Ceará, o Wellington Muniz. O Wellington. O Ceará que fazia o pânico com a gente. E eu fui com ele. Cara, o jeito... Eu não ia fazer nada, eu fui acompanhar. Mas o jeito que a gente foi recebido... Cara, que lugar legal, que lugar bacana da porra. É gostoso de trabalhar lá. Eu não ia fazer nada, eu sentei na plateia castiazinha e fiquei assistindo. Ficou na risada, né? Fiquei na risada. Eu tô pensando em fazer a velha lá. Eu quero fazer a velha. Ah, podia fazer um dia. Igual, agilhante. Eu vou falar. Igual. Por quê? Eu quero fazer exatamente com a roupa, o cabelo, o caralho, o texto. Apolônia! Apolônia, eu tô tendo por calônia, o seu piso! Eu quero muito fazer isso. Ah! A senhora está corcunda? O quê? Está vendo a minha bunda? Ah! É maravilhoso. Maravilhoso. É referência que eu tenho na praça. É louco, é louco, é louco. Maravilhoso. Porra. Eu achava que a Maria Tereza, a janela, eu achava, o que será que tem dentro da casa dela? Não, Maria também falou. Você poderia refazer, é bom pra caralho. A família, acho que não... Ah, não dá atualização. É. Não, mas o formato, o formato também... É, porque acho que o... O personagem, acho que ela criou e ela, tipo, acho que a família não tem... Mas faz uma outra fofoqueira, não precisa ser ela. Ah, a gente brincou. Ah, não sei. Pode ser que falaram isso só pra eu não fazer, né? Pra ser nossa. Isso ia ser bom, cara. Não, mas ia ser bom, né? Cara, eu adorava aquela porra. Arrepia, né, de lembrar. Ela era uma escrota, assim, no sentido... Tinha. Na época, hoje... Essa fofoqueira da praça, ela era legal, porque é o sentimento do fofoqueiro da rua. Ela fazia com uma escrotice. E essa escrotice causava raiva. E com os caras mais fodão que tava lá na Pelé. Quem é esse aí, Belô? Quem é? Nunca ouvi falar. Tipo, cagava pra todo mundo. Não, era muito boa. Era genial. Era genial. Eu adorava a fofoqueira da praça. Eu amava também. Eu adorava a félia. O pequenininho que o fortão pegava ele no orelhão. O canarinho. O canarinho. Eu conheci o canarinho. O canarinho vivo. Eu gostava do metaleiro. Também. Mas é das antigas aí, hein? O metaleiro não era o... O Saulo? Não. O metaleiro não era o... O Malgo Malguício. Malgo Malguício. Eu fazia um roqueiro, lembra? Sim. Vera Verão, espetacular. Vera Verão. Eu adoro o Saulo também. O Saulo também. O Saulo, ó... Ali... O Saulo é foda, né? Todo mundo brilha ali, mas o Saulo é mestrão. O Saulo é... E o personagem dele, ele é... Depende de que época, de quando, de direita, de esquerda... O que ele fala... Ele é PHD, né? Ele é ali... O personagem dele... Ele é maravilhoso. O personagem dele é maravilhoso. O programa Raiz de Humor, hoje em dia, na TV brasileira, é a praça. Não tem mais... TV aberta. TV aberta. TV aberta. Eu gostava muito... Quando tinha o Tiririca também. Tiririca era foda na praça. Tiririca. Na praça puta aqui, parou. Também. Mas que é o cantor. Ele é... O Sr. Carlos olhava pra cara dele e morria. É, o Tiririca é foda. Não, a... É muito legal fazer parte de um... De um programa... É, porque é um negócio, porra. Icônico, né? Que veio... Olha o quanto. Quanto tempo tem essa porra, velho? O Zé Bonitinho. Quando eu entrei na praça e vi o Zé Bonitinho. E o Zé Bonitinho, ele tinha um problema na coluna. Não sei se vocês... Ele chegava... Era o peso do pente. Era o peso do pente, né? A chupetona. Ele ficava assim... Aí ele colocava um... Como é o nome dele? Jorge Louredo? Jorge Louredo. Jorge Louredo. Ele firmava... Ele firmava pra poder gravar. Tadinho. E aí as gostosa que pegava e chacoalhava ele. E, tipo, todo mundo ficava assim... Quanto que é desgostosa? Imagina... A coxa dela era ele, né? Era ele todo. E aí, você, não sei o que. E as meninas... Ai, patia, cara na teta, e bumba na... E ele lá todo do freio. E ele tinha que ter um cuidado. O Zé Bonitinho, espetacular. Puta, sabe o que você me lembrava? Eu comecei a rir sozinho. Tinha um negócio da Páscoa, quando eu era pequeno, que eu adorava. Brigote. Eu lembro do nome... Hoje tem o beriguete, mas ele já inventou o brigote. Eu lembro do nome da atriz. Não lembro o nome do personagem. Era Alice de Carly. Oh, 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 oh. Puxa. Puxa, é bom demais. Puta, ele... Oh, puxa, não vai, não. Caraca. Caralho, isso era foda. Tadinha, seu menino. Ela era meio um corno, né? Meio? Meio um cornão. E ele fazia... Bicho, aquele cara era muito engraçado. Engraçado, velho. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele, não. Lembra que ele fazia... Lembro, perfeitamente. Eu vou chequear alguma coisa. Porra, aquilo era bom pra caralho, velho. Cocada. Cocada. Nossa. Que é o galeão com bica, né? Depois fez o galeão com bica na escolinha, pra você ver a genialidade do cara. E subia a gravatinha. Velho, a escola inteira fazia a gravata do cocada. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Era todo dia, ficava com a gravatinha de papel e ficava fazendo assim, ó. Não, você falar pra... Essa geração agora não sabe mais assim, ó. Calma, cocada. A pessoa já faz assim, ó. Pô, é. Calma, calma, calma. É. Maravilhoso. Cara, era muito. A praça era foda. Ih, desde... Vem desde o pai dele, cara. Vem desde... Pô, é... É um negócio... O Cleiton Silva. Muito absurdo. Aquele mendigo que tocava o bumbum. Eu amava o GK Gay. O GK Gay. Mostra de frango maravilhoso, amor. Aquilo era tão bom, porque aquilo era uma coisa que você não sabia qual é. É, mas quando a gente era criança... É. A gente era criança, a gente falava assim... Era um hétero gay, eu não sei te explicar. É, um negócio... Dá pra entender. É. Muito legal, era essa dualidade daquele personagem que ele me intrigava. E ele falava coisas sérias. Eu já trazia muito... Aí você ia falar assim, caralho. Qual que é desse cara? É. Que porra é essa, cara? O texto não tinha... Era um nonsense. Era um nonsense. Personagem, é. Então você ficava assim, mas por que ele tá de rabicozinha? Mas ele não é a blusa amarradinha, com o umbigo de fora. Era um nonsense. Era um nonsense. Era um jeito que eu ia pra época. Ele fez e falou assim, não, isso daqui vai funcionar, porque vai chamar a atenção de criança também. Ele falou, como que eu vou botar isso na televisão? Ele vai falar, ah, não sei o que. E aí, imagina, as crianças. Elas beck também. O que eu falei, você tá lá hoje, deve ser muito foda isso. É muito foda. E o mais foda é que, assim, da época que eu entrei, eu sou a velha guarda da... Velha guarda. Eu sou a velha guarda. Hoje em dia, você é a velha guarda. Eu, o Matheus, o Gogó, que não tá mais, mas... Porra, esse é bom, hein? Como, o Gogó? Bom, paca. Amo, amo. Incrível. Maurício Mafrini. Outro Maurício na minha vida que eu amo. É verdade. É um querido, querido. Porra, que cara fluido, né? Ele é, porra... Ele é... Ele flui, né? Ele flui. E é do Ben, 100% do Ben. Você fala, meu, você troca ideia. A primeira pessoa que falou alguma coisa sobre o personagem da Nina foi ele. Falou, teu personagem é maravilhoso. Não tem mulher aqui fazendo. Na época que eu entrei, só tinha a Andréia. Aham. A Andréia. Sou Carlos, fazendo a rica lá. E aí, a Nina entrou com um frescor, criança, né? Uma coisa, uma relação de vô e criança, tio e criança. Que é quase o tio, o homem. É, o homem, né? É uma atualização do homem lá, do simplício. E aí, ele falou assim, o seu bordão nada a ver, deixa pra ser um negócio muito... Pontual. Pontual. Porque tudo que o seu cara estava falando, eu vi que funcionou, o seu cara falou, ah, isso é ótimo. Ah, o seu cara, nada a ver. Ah, nada a ver, tio. Nada a ver. Então, ele falou, teu... Segura um pouco. Segura. Deixa um pouco. Eu falei, ah... Eu falei, é isso. Aí você se ligou. Eu adoro quando alguém chega pra mim e fala, Marley... Presta atenção. É nisso que eu falo, por que que... Porque às vezes a gente não vê. A gente tá... Com certeza. A gente não tá de fora. Então, quando alguém chega pra mim com uma... Com uma... Tem gente que não gosta. Fala assim, hum... Eu sei o que eu tô fazendo. Não. Não se indica, né? É, eu não. Eu preciso. Eu gosto que cheguem pra mim e falam, não. Isso aqui não tá... Vamos fazer. Mas é o caso Alberto, né? Também é uma diferença aí, né? Talvez ele não queria me... Não, ele quis aproveitar você por mais tempo. Tipo assim, não enche essa porra. É, não queima rápido. Vamos dosar, vamos... Ah, pode ser que... Aí o gogó chegou pra mim e falou, pontua. Eu falei, verdade. Tudo... Mudou tudo. Você fala, é exatamente isso. Eu não tava percebendo. Tava achando que tava mola e ela... Não, tá vendo? Não, tá vendo? Não, não. Calma. Não, tá vendo? Ah, tá vendo? Tá vendo? Uh power. Tava achando. Tava achando. Apa achando. Tava achando.